Olá galerinha do Brinquedo Surpresa, no vídeo de hoje estou fazendo mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu vou praticar o mini jogo de voo galera Isso que você acabou de ouvir, mas só, que porém vai ser no modo solo galera Apenas eu praticando o modo voo Mas se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal E ativa o sininho de 8 calcetes pra não perder nenhum vídeo novo Então, bora lá Bom galera, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês É que eu estou trazendo esse vídeo que meio que não proviso, tá galera? Que eu estava sem ideia, mas pra o canal não ficar inativo, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês Outra coisa né galera, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link É da live que o JP Playz fez mais cedo, não tá com muito tempo Que ele fez aí a verdadeira história da Páscoa no Minecraft galera Um vídeo muito bom, me emocionei, então o link vai estar na descrição Caso vocês tenham interesse em assistir, se vocês quiserem que eu faço vídeo igual o dele Então é só deixar no comentário, então bora lá sem mais enrolação Beleza galera, eu só não vou jogar no modo online porque eu não tenho Xbox Live Então vou aqui no modo voo e vou aqui clicar na opção solo galera Isso aqui funciona pra aqueles que querem jogar e não tem modo, não tem Xbox Live Queria que isso também tivesse pros outros modos galera Tipo players, sei lá, players que é um jogo inventário, mas enfim, não tem Então vamos aqui no modo solo Eu vou escolher ataque de tempo né Eu não sou, vou falar pra vocês galera, que eu não sou muito bom no jogo de guerra né Mas enfim, eu só tô trazendo Porque galera, pra praticar mesmo aí Então vou entrar logo aqui né Veio na caverna Se vocês quiserem galera, eu posso tá trazendo vídeos desse tipo Só que com o meu amigo Rafael, aquele modo guerra, já pensou galera Vai ser muito bom, a gente gosta, a gente sempre joga né Mas se vocês quiserem eu posso tá trazendo Então agora vai dar o início Né galera Iniciar aqui a corrida Ai meu Deus Galera, eu tenho que falar pra vocês que eu não sou nem um pouco não Então de vez em quando eu vou deixar a retaguarda né galera Vou ficar a hora pra trás Vou fazer aí mais ou menos o máximo de tempo que eu sou pra viver Ó galera, eu já morri Então eu vou fazer aqui até, sei lá, até eu chegar no fim dessa corrida Se garante galera, não sei Então o vídeo de hoje, sei lá, não desafio eu chegar até o fim dessa corrida Então pra quem não sabe galera, esse vídeo de hoje foi adicionado recentemente né Não faz muito tempo que foi adicionado ao controle Não existe pra pautinha disso Mas vocês podem usar aquele tipo de Addams Tá dizendo agora Addams Então acabei de morrer ali, vai ser complicado né Então se vocês quiserem vai tá ali né O vídeo de JP Place Junto com as nossas recomendações Cara, eu fiquei muito emocionado mesmo aí com o vídeo de JP Place Então parabéns pra ele Eu já tinha uma noção do que era a Páscoa Mas enfim Ele fez eu entender mais ainda Mas enfim Ficou uma live bem explicada né galera Ficou tudo bem explicado Então parabéns Eu dei até joinha no vídeo dele galera Se inscrevam lá no canal dele aí galera Tô canto, meu Deus, se que milagre dá uma morrinha Mas Vamos lá O desafio é chegar nessa corrida com o mínimo de tempo possível galera Ah amor, isso que eu vou falar Vocês estão vendo ali galera No canto No meu canto superior direito da tela Tem uma busca E um tempo Aquele tempo É o tempo que eu levo até chegar no fim do mapa Por enquanto Eu já gastei 1 minuto e 55 segundos galera Eu falei busca mas é um relógio Mas enfim Eu já gastei 2 minutos Sendo que eu dei até no começo Então Comenta aí Embaixo do vídeo Né Nos comentários Qual foi o seu menor tempo Nesse minijogo Se você joga né galera Lembrando que esse vídeo É pra aqueles jogadores Do console Dos playstations Esse mini game Tem playstations Nos consoles Queria que tivesse ido no Poxedit Né galera Porque seria Já a pessoa Seria muito bom Mesmo A gente jogar No jogo Aí No Poxedit Se tornaria até mais fácil Pra Pra ser um jogo público Porque É pouca gente demais Que Tem Xbox Live Então é muito raro Ter uma pessoa Com Xbox Live Ali Conectada No console Eu faço Provavelmente não tem Vamos lá Aê galera Aê Não acredito Será E Olha aí Chegamos no fim Ué Será que chegamos Foi tão rápido Do fim Ué Foi muito rápido Eu vou Tentar mais uma Galera Será que faz Vamos mais um Então Deixa eu selecionar Aqui mais Outro tipo de mapa Vamos selecionar Sei lá O 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 selecionar só mais vezes corrida e né galera, vocês estão vendo que eu fui até bem, acho que gastou uns 5 minutos, não sei se gastou, né, então se vocês quiserem galera, eu posso trazer um vídeo pra vocês, ensinando como fazer uma gravação de tela, vocês estão vendo, vocês sempre se perguntam, como é que você faz essa tela tão bem feita galera, eu vou ensinar pra vocês em um vídeo, eu uso um truque aí, que eu já vi outros youtubers ensinando, lembrando que é com a câmera de celular, então com a câmera de celular tá desse jeito aí, mas vocês fizeram, eu ensino vocês aí, para vocês queiram ser youtubers galera, então por favor galera, eu peço pra vocês, deixem o joinha no vídeo, se inscreve galera, por favor, eu vou ficar muito agradecido, e eu vou retribuir com vídeos com melhor qualidade, eu vou retribuir pra vocês, mas então, eu só peço que vocês e deixem o joinha, depois vai me ajudar bastante, e vocês também, ó, receber todos os vídeos novos, ué galera, receitou, ah, acho que eu fui pro ponto de reis, mas enfim, eu queria mesmo contar com o joinha de vocês, beleza galera, então clica no botãozinho vermelho, me inscrever-se, e clique em ativar as notificações, caso vocês estejam em computador ou compartilhando, por favor, por favor, mas dá muito mesmo, se você quiser se inscrever pela, pelo, 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 console, dá um pouquinho mais de trabalho, galera, pois, se precisar tá logado, eu só conto no, youtube, acho que muita gente não usa, em youtube no console, mas, mas tem alguns que usam na tv, né, na tv, eu tenho youtuber na minha tv, trazendo esse vídeo aqui pra vocês, pra praticar mesmo aí, né, como eu falei, galera, o vídeo do JP Play ficou muito bom, então, vai tá na descrição o vídeo dele, e eu queria também desejar feliz, feliz Páscoa pra vocês, galera, né, hoje a gente tá comemorando também a excorreção de Jesus, galera, muito triste, eu espero que vocês, se vocês for saber, então, a história do JP Play vai tá na descrição, muito triste mesmo, muito triste mesmo, a história de Jesus, ele morreu na cruz por nós, galera, né, pra salvar a gente, muito emocionante mesmo, então, feliz Páscoa pra cada um de vocês, que vocês sejam felizes, vocês, galera, vocês tão vendo que eu não consigo passar nem nessa parte, galera, eu tô bem ruimzinho aqui nesse mapa, por isso que eu vou me tá trazendo esse mapa, praticando, e também pra vocês estarem, é, praticando aí também, Então, galera, o nosso track, que eu volto com vídeos de Minecraft e Poxa no canal, eu posso tá voltando, velho, mas só que vídeos do Poxa aí vão dar um pouco mais de trabalho, ai, meu Deus, eu não posso passar essa parte, Então, vamos lá, galera, eu vou tentar só mais essa e outra vez, tentar passar dessa parte ali, se eu conseguir, eu continuo, se não, é o jeito aí de encerrar o vídeo, então, se eu passar daquela parte ali, eu já vou ficar com status, aí, aqui, ah, não, 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 não vou morrer, ah, eu recentei, galera, acho que eu sei que era pra eu recentei, então, vamos só mais essa comida, então, se não der nessa, quem sabe eu possa trazer uma continuação, quem sabe, é, dessa vez, um jogo público, né, quem sabe, porque, o modo solo não dá, né, galera, eu possa trazer, como eu vi com o Rafael, que pode tá jogando, não sei o que eu consegui passar, consegui passar na última, beleza, vamos continuar, então, vamos continuar até eu perder, consegui passar na última, galera, olha só o trem, meu Deus, que trem, galera, é uma das mesmas vontades, vontades, né, galera, é tá jogando no modo voo, só que sempre tá voando, galera, tá entendendo, tipo, jogando só escuro, não é mesmo o maco, parece ser um maco muito bom, que sabe até naquele trem, mas aí você também tem essa vontade, ai, meu Deus, agora complicou, o que eu tenho que fazer agora? ai, meu Deus, que difícil, não vou morrer, nossa, complicou muito ali, espero que eu consiga, eu não vou ficar falando muito, porque sempre quando eu falo, acaba pra mim, né, galera, não, 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 galera, foi por pouco, mas então, esse vídeo vai ficando por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal, vou estar trazendo mais vídeos desse tipo, ou então, vários outros tipos de vídeo, bom, então, esse aqui foi o vídeo, Feliz Páscoa pra vocês, comemorei o dia da ressurreição de Cristo, então, como eu falei, o vídeo do JP vai tá na descrição, se inscrevam lá no canal dele, e falem pra ele nos comentários, que foi a partir do meu canal, fala aqui, veio pela minha descrição, tem que ficar sabendo, né, galera, mas então vou ficando por aqui, até a próxima, fui!